Música O que é o varejo na rua pra ver o que vai ter de novidade aqui no bairro de Santana, esquina da Domingos Crescento, Pão Santana, onde era um restaurante tradicional de quarto feito, esse justo, o da Domingos. Farmácia. Tem o palpite? Gostaria de um mercado. E por que não, farmácia? Porque tem várias na redondeza. O que a galera fala em mais uma farmácia? Porque aqui, logo acima, tem mais duas farmácias e na rua do lado, um pouco do lado, tem mais duas farmácias. Tudo me dando bife, mesa, por que me tiraram uma doar? Um aparelho de DVD. Onde é que o senhor pegou? Daqui, caiu de novo. A gente entrou aqui pra ver como é que ficou. Nossa, parte aí do que tem ainda aqui no restaurante, a galera que foi desviver o que pode aproveitar, porque tem ali o buffet. Botar fora. Tudo? Botar fora tudo? Quem frequentava aqui deve lembrar de como era, né? Onde aí ficavam os copos. Ó, tem papel aqui, lixo. Tem dinheiro aí? Ah, dinheiro não tem. Sim, termina a história do Domingos aqui na Santana. Então, ó... Ó, ó... Obrigado.